Obrigado Sr. Presidente. Sobre a proposta do PSD. Do 66. Sim, sim, sim. Como eu já disse, a sociedade evoluiu, o mundo evoluiu e naturalmente que há novos desafios na área do ambiente. Esses novos desafios levam-nos a ter que olhar para o artigo 66 com o necessário cuidado de o adaptar às novas realidades, tendo em conta que, no entanto, ele tem uma relação muito equilibrada para o tempo, diria eu, mas que se tem de facto que adaptar. Nessa lógica nós, o PSD, propomos a introdução de referências à economia circular e ao baixo carbono, portanto, obviamente, naquilo que é o modelo de desenvolvimento e a redução da dependência das energias fósseis, que não encontro, e normalmente que o propomos desta forma. E também a eficiência do uso dos recursos para aumentar a reutilização e a reciclagem. É óbvio que faz sentido que, nos dias de hoje, esteja na Constituição. E também aquilo que é o combate às alterações climáticas, porque é uma realidade, é um combate que está à nossa frente e que todos estamos a lutar por ele, no plano nacional e internacional. E, portanto, colocamos a mesma expressão combate às alterações climáticas, por aquilo que, na sua dimensão, na mitigação das emissões de CO2 e a adaptação daquilo que são os impactos que advém daí. Importa salientar, e como o Sr. Deputado há pouco dizia, que foi em 2021 que foi aprovada a Lei de Bases do Clima, aliás, muito discutida, e com uma noção clara da importância que tem para o ambiente em Portugal. E, de facto, Portugal também é signatário do Acordo de Paris e tem objetivos, e está comprometido com esses objetivos para atingir essa naturalidade carbónica em 2050. E, portanto, o PSD propõe ainda proteger e valorizar a biodiversidade. Portanto, nós, dentro desta lógica de ser no mesmo artigo, eu percebo, mas não concordo, portanto, percebo, mas não concordo aquilo que há pouco dizia o Sr. Deputado, porque devemos ter as duas dimensões dentro deste artigo, e perceber que há muitas espécies, de facto, que estão a desaparecer, e há necessidade de olhar para esses habitados de uma forma diferente e combater a crise ecológica que daí a devém. E é, eu diria, que esta perda de diversidade, a par daquilo que são as alterações climáticas, quer dizer, eu diria que estão lado a lado, como uma das maiores ameaças ambientais dos nossos tempos. E, portanto, deve haver um enquadramento na Constituição para aquilo que são os parques e as reservas naturais. Isto dizendo que o PSD tem estas alterações cirúrgicas, no artigo 66, em matérias, como já disse aqui, muito claras e importantes para este combate, estas duas áreas que mencionei. Mas, naturalmente, estamos disponíveis para introduzir melhorias, e conforme vão ver até na análise das várias propostas ao artigo 66, 66, para introduzir melhorias e proponizar um artigo 66 ainda mais robusto para a defesa do ambiente na nossa Constituição. Muito obrigado, Sr. Presidente.